Desaparecidos Um garoto se perde do pai no metrô Desce na próxima estação E nunca mais é visto Ninguém prestou atenção dele Entra em ação uma divisão especial do FBI Que vai refazer seus últimos passos para tentar encontrá-lo Eu quero que cubra todo o caminho Desaparecidos, episódio inédito Neste domingo, meio dia e meia